Recentemente o jogo Alan Wake Remastered foi classificado para o console Nintendo Switch aqui no Brasil, onde o corpo de classificação do país avaliou o game para o console da Nintendo após ter confirmado o mesmo para consoles Playstation, Xbox e PC. Apesar disso as empresas envolvidas não se manifestaram para confirmar que o jogo seja mesmo lançado no Nintendo Switch, e no site oficial o console da Nintendo realmente ainda não consta lá, porém isso não descarta a ideia de que ele poderá ser lançado em uma data posterior. O jogo original foi lançado em 2010 no console Xbox 360 e PC, sua trama gira em torno de um escritor de livros de suspense que tenta desvendar o mistério por trás do desaparecimento de sua esposa, ao mesmo tempo em que vive eventos de seu último livro que ele não consegue se lembrar de ter escrito. A versão remasterizada vai trazer a mesma história com todas as expansões lançadas, além de gráficos reformulados e correções de defeitos. Alan Wake Remastered está sendo desenvolvido para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S, X e PC. Seu lançamento acontece em 5 de outubro de 2021. Meu nome é Alan Wake. Eu sou um escritor. o Amém. Amém.